Olá! Neste vídeo iremos conhecer o rejunte acrílico Polybox. Especialmente desenvolvido para rejuntamento de cerâmicas, porcelanatos, mármores e granitos, podendo ser aplicado em ambientes externos e internos. Alta impermeabilidade, resiste aos tratamentos químicos em piscinas, excelente acabamento com baixíssima contração se comparado aos rejuntos tradicionais. Além de ser fácil de aplicar e limpar, possui ação fungicida, podendo ser aplicado tanto na vertical quanto na horizontal. Inicie o rejuntamento somente após 72 horas do assentamento do revestimento. Certifique-se de que não haja sujeiras ou partes soltas e que as juntas estejam completamente secas. Aperte o saco plástico com as mãos para misturar o produto. Com o auxílio de uma espátula, aplique o produto. Em seguida, remova o excesso de rejuntamento sobre o revestimento. Em 10 minutos, passe suavemente uma esponja umedecida até atingir o perfeito acabamento e total limpeza dos resíduos sobre o revestimento. Após 6 horas, faça a limpeza final das peças, utilizando pano limpo e levemente umedecido. Aguardar 24 horas para a liberação do ambiente para uso e para o contato com água. O rejunte acrílico é mais um produto da linha Poliebox. Conheça também os nossos outros produtos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho